E se o Mbappé fosse para o Real Madrid? Segundo o jornal La Gazeta de Loisport, o Real Madrid fez uma proposta ao PSG que rodava por volta de 220 milhões de euros, isso incluindo bonificações e comissões de transferências. A negociação rolou entre agosto de 2021 e março de 2022. E como a gente sabe, o Mbappé recusou isso. Mas, mano, não é à toa. Afinal, o PSG fez uma proposta astronômica. De acordo com o jornal francês Le Parisien, ele vai receber, ao longo de três anos, cerca de 630 milhões de euros, o tornando, até o contrato do Cristiano Ronaldo, o qual nascer, o salário mais alto do mundo. Hoje, ele é o segundo, fica atrás apenas do CRC. Mas isso foi o que aconteceu na vida real. Porque aqui no World Soccer Champions, a história vai ser diferente. O que eu vou fazer? Eu vou assumir o Real Madrid e vou contratar o Mbappé. E o princípio básico desse experimento vai ser ver como é que seria o Mbappé no Real, obviamente. Até porque os dois separados, a gente viu que nem o Real nem o Mbappé tiveram um bom desempenho na Champions, não foram campeão. E eu gostaria muito de ver como é que seria os dois juntos. Ó, eu não vou tentar influenciar o mínimo nesse jogo, tá bom? Por isso, eu só vou contratar o Mbappé e vou aproveitar o seguinte. Na vida real, tá havendo um rumor muito grande de que o Benzema possa ir pra Arábia Saudita recebendo um salário astronômico. Então, eu vou vender o Benzema, até porque se eu não vender o Benzema, eu não vou ter dinheiro pra contratar o Mbappé. O valor do Benzema no jogo é 62 milhões de euros. E o Mbappé, teoricamente, a gente conseguiria ganhar. Vou oferecer tudo o que a gente tem, mas eu não sei se vai dar. Até porque a gente não vai fazer mais nada com esse dinheiro, né? Vamos ver se ele chega. Não venho. Pô, então já que é assim, vamos vender... Ô, na moral, o Real Madrid tá louco pra vender esse maluco. Então, vamos fazer um favor pra ele. Eden Hazard, tchau, tchau. E aí, com essa grana aqui, não é possível, né? Que a gente não vai conseguir. Tá lá, o Mbappé chegou. Então, vamos dar início ao nosso projeto aqui. Mbappé no Real. E, com certeza, ele vai ser o titularzaço, né? Vamos fazer o seguinte, como é que vai ser? Eu só vou poder simular esse jogo. E eu vou tentar fazer o mais dinâmico possível, mostrando os resultados pra que eu possa fazer isso em dois vídeos. Então, é uma minissérie de, no máximo, dois vídeos, beleza? Se der certo, pode ser que vire até um. Então, vamos lá, começando. Beleza, primeiro adversário, a gente tá vendo que é Alcoiano. Pô, não tem nem graça. Vamos de ataque. Jogo pulado e, óbvio, o óbvio aconteceu, né? Real Madrid ganhando de 5 a 0. Próximo jogo, primeiro jogo da temporada difícil, contra o Sevilha, mas ainda assim o Amistoso. A gente recebeu algumas propostas aqui. Eu não vou vender ninguém. Afinal, o intuito é ganhar tudo com o Mbappé. Segundo Amistoso concluído, e aqui a gente teve a primeira má notícia. Um empate contra o Sevilha, gol do Rodrigo. E agora temos a decisão do nosso primeiro título, que vai ser contra o Frankfurt. A gente pode ver que o status dele é bem inferior, mas, de qualquer maneira, eu vou com o Neuto pra ver, até porque a gente patou com o Sevilha. Pulei o jogo, vamos ver. Frankfurt e Real. Primeiro título da temporada já conquistado, hein, molecada? 2 a 0. E tá aí. Primeiro título, primeiro troféu, Supercopa da Europa é nossa. Nós recebemos uns 3 milhões, o que não vai fazer muita diferença, afinal, a gente não vai fazer nada de contratação. Acabamos de ganhar um título e já estamos na semifinal de outra competição. É agora a hora da Supercopa da Espanha. Primeira vítima, ou melhor, adversário Real Betis. Pulei. Olha, o Mbappé brilhando, 2 a 0, dois gols dele. E do outro lado, o Barcelona passou. Então, teremos uma final contra o Barcelona. Mas, se liga, o Barcelona sofreu por ganhar do Valencia. Ganhou de 3 a 0 na prorrogação. Os três gols foram feitos na prorrogação. E aí, ó, primeiro clássico aqui da carreira. Será que o Mbappé vai dar conta? Cara, eu tô observando o time. Como assim o Modric tá na reserva, velho? E essa formação tá toda torta, né, molecada? Vamos dar uma ajuda aqui? E, ó, eu sinceramente, na vida real, usaria o Kamavinga no lugar do Choumeni. Só que, olha a diferença de over, né? Então, vamos manter o Choumeni. Pô, mas pensando bem, olha aqui o Valverde. Ele tem 82 de desarme, igual o Choumeni. Só que a questão é, ele tem 86 de over. Então, ele eleva o nosso over da equipe. Então, eu vou colocar o Valverde aqui no meio. Eu sei que não é a posição favorita dele. Mas, eu acho que o desarme dele tá bom o suficiente pra ser volante aqui. Apesar de, na vida real, não ser. O Valverde, normalmente, entra na ponta, né? Então, é isso. O Mbappé terá o seu primeiro grande desafio. O seu primeiro grande L clássico. Puts! Ah, não. Empate. Vamos! Não! Olha o jogo difícil! Meu Deus! Que jogo extremamente emocionante! Foi nos pênaltis, é isso? Isso mesmo, ó. Enfim, ó. Eu acho que foi nos pênaltis, ó. 2x2 no tempo comum. E, nos pênaltis, o Real Madrid ganhou. Fiquei um pouco confuso, mas acredito que foi isso sim. E Mbappé brilhou, tá? Cara, foi o quê? Duas partidas, quatro no máximo. E dois títulos. Começou bem o Mbappé no Real. Mais grana pra gente, mas não vai ser muito útil. Primeiro jogo vai ser contra o Villarreal. Estreia pela La Liga, certo? Isso, La Liga Santander. Jogo fora de casa, sem brincadeirinha. Pulei. Vini Júnior e Rodrigo decidiram o primeiro resultado. E começamos aí a briga, né? Segundo jogo contra o Sevilla. E o bom desse elenco, molecada, é que além de ter um overalto, o elenco do Real é bem jovem, né? 1x0 em cima do Sevilla. Ó, como eu falei pra vocês, ó. Ah, se bem que não é tão jovem não. Tem 26 anos de média de idade. Não é tão jovem. Mas o trio de ataque é muito novinho, né? Pô, mano, esse trio de ataque seria o sonho. Eu acho que o pega aqui é o meio, né? O Modric e o Kroos são bem mais velhos. Pô, próximo jogo contra o Almeria. Meu... Ai, ai, ai. Eu pensei. Modric fez gols aos 66 e por um segundo eu achei que a gente ia empatar com o Almeria. Tá de brincadeira, né? Com isso a gente já vai assumindo a vice-liderança, mas ainda tá muito cedo pra pensar nisso. Próximo time. Cadiz. Cara, eu acho que essa é a carreira mais fácil que eu já joguei, tá? Mano, o World Soccer Champs ouve a gente. Foi eu falar que ia ser fácil e a gente empatou o primeiro jogo da temporada contra o Cadiz. Contra o Cadiz, velho. Não tem sentido isso. É, molecada, um... Ah, e a parte boa é que todo mundo empatou, velho. Olha que bizarro. Todo mundo com 10 pontos. Mas uma dica. O World Soccer Champs te ouve. Nunca subestime. O time tá em plenas condições e eu vou manter a gente jogando assim. Seguinte, eu tava jogando no neutro. Vou passar a jogar com ataque pra gente ganhar mais jogos. Vamos ver se dá certo. Ó, deu certo, ó. 2x0 já. Meu Deus, goleada. 4x0. É, ataque é a solução. 13 pontos. Saldo de gols nos deixa na liderança. Mais uma vez é o clássico. No primeiro a gente se deu bem, mas foi na prorrogação, né? E dessa vez eu vou de ataque mesmo, cara. Porque na última eu fui de neutro. Vamos ver se agora na ofensividade a gente ganha. Pulamos. Segundo é o clássico do ano. 1x0. É isso, mano. O ataque é o segredo. 2x0 em cima do Barcelona, que virou fregues nessa temporada. 16 pontos. Já vamos abrindo a vantagem pro segundo colocado. Ih, primeira lesão da temporada. 3 semanas o Rodraigo. Mas a gente tem aqui, ó, o grande Ascensio, né? Eu vou colocar o Camavinga aqui porque eu quero que ele jogue mais vezes. E eu acho... Vamos dar uma olhada. Ó, o Camavinga tá no topo. Ele é o que melhor evolui, assim, em questão de setinhas. Olha, ele tem 4 setinhas. Então vamos botar ele pra jogar pra ele evoluir mais. E o próximo jogo é contra o Raia Valecano. Cara, de verdade, eu gostaria muito de ver esse trio de ataque. Vini Jr., Rodrigo e Mbappé. 2 gols do Mbappé e 2 do Vini. Mano, já pensou Vini e Mbappé? Cara, ia ser muito top. Vamos ver como é que tá a artilharia? Nem tô prestando muita atenção. O Kylian Mbappé com 4 gols e o Vini nem aparece. Então, por enquanto, só o Kylian brigando pela artilharia. Agora, pela primeira vez, nosso time deu sinais de cansaço, mas eu tava usando o mesmo elenco toda hora. Então, é normal. Cara, eu vou ter que usar um Mariano. Acabei usando o Tio Aminia um pouquinho aqui na ponta, até porque ele tem mais velocidade que o Camavinga, como vocês podem ver. O Mbappé vai ter que jogar no sacrifício. Isso porque o Vini tá sendo poupado e o Rodrigo tá lesionado. Então, por favor, Mbappé, não lesiona. Ainda bem que, por sorte, o próximo adversário é fraco. É o time do Ronaldo Fenômeno, né? Real Valadoidá. Mano, que trava-língua esse nome. E tá lá, ó. 4x0, mesmo com alguns reservas. Vini Jr. tá descansado, então vou poupar agora o Mbappé até pra não ter lesão, não ter surpresa. Kroos e Modric voltam a campo, estão 100%. O Tio Aminia no lugar do Camavinga. Militão vai entrar no lugar do Álaba, por o Álaba poder descansar um pouquinho, né? Próximo adversário, o Córdoba, mas dessa vez é estreia na Copa Nacional, a Copa da Espanha. Copa del Rey, né? Na ausência de Mbappé, Vini Jr. brilha e faz 1x0. Estreia bem. Cara, sem dúvida nenhuma, dá pra ser campeão. E vou te dizer uma coisa, hein? Dá pra ser campeão de toda essa temporada. Aí eu ziquei. Acabei de zicar. Com um time quase que 100% reserva, nós vamos jogar o próximo jogo, que é contra o Getafe pela La Liga Santander. Cara, eu juro pra vocês, eu tô na classe mundial, tá? 25 pontos. Mano, esse Real Madrid aqui é absurdo. O Rodrigo voltou de lesão, mas como vocês podem ver, ainda está cansado, portanto não pode jogar o próximo jogo. Cara, mas é compreensível, né? Afinal, a Liga Santander não é tão competitiva, né? A gente vê aí o Real Madrid jogando vários jogos contra times muito fracos. E, nossa, cara, eu falo pra vocês, não pode zoar o World Soccer Champions, que ele te ouve. Que nesse momento que eu tô falando que a Liga é fraca, eu quase tomei um empate. Quem salvou foi simplesmente Mbappé aos 90 minutos. Às vezes eu tenho me assusto, mano. Parece que o jogo te ouve. Olha aí, temos a primeira sorteio aí da fase de grupos da Liga dos Campeões. E caímos num grupo relativamente difícil. Inter, Olimpíada de Marcelo e Dinamo de Zagreb. Mano, olha esse grupo aqui. É tenso, tá? Milan, Tottenham, Benfica e Salzburg. Eita, o grupo da morte até aqui. Nossa, esse aqui também é brabo. Ajax, Chelsea, Dortmund, Rangers. Coitado do Rangers, mas aqui é um trio embaçado. E, caraca, esse aqui também. Bayer, Juve, Sevilla e Bruges. É, a gente deu sorte até em grupo, hein? Estreia contra o Olimpíada de Marseille e volta do Rodrigo também. Caramba, eu não tinha notado. O Asensio tem um over maior que o do Rodrigo. Mas não dá pra comparar, né? O Rodrigo tem duas tracinhas, tem um potencial 96 e o Asensio tá estagnado, potencial 97, mas é difícil ele evoluir, né? E agora a gente vai ver o Mbappé reencontrando o seu maior inimigo dentro da França. O Olimpíada de Marseille é o maior rival do PSG. Pulei o jogo na estreia e olha lá, eu falei pra vocês que ele conhecia bem. Fez o primeiro gol, na verdade fez dois gols. Mano, ele e o Vini é a melhor dupla do jogo. E do outro lado, a Inter ganhou de 4x0 em cima do Dinamo de Zagreb. Liderança é nossa devido ao saldo de gols. E agora a gente vai enfrentar o Betis, que é um time relativamente difícil. O Camavinga já evoluiu um ponto e eu dei um descanso pro Mbappé, cara, porque eu não quero que haja lesão juntos, né? Então é bom ficar revezando os atacantes. Eu vou fazer o mesmo aqui na ponta. Vou tirar o Modric e vou colocar o Valverde. E a gente tá jogando de ataque desde o começo, tá? Real Betis. Ih, primeira... Vamos, vamos, vamos! Pua! Eu não acredito nisso! Que jogão, mano! 3x2 de virada aos 88. Mbappé, que tava na reserva, foi pra titular e fez o gol da vitória. Ele já é o segundo jogo que ele decide. Caraca! É, o Mbappé no real é um monstro. 31 pontos. Abrimos simplesmente 5 pontos pro segundo colocado com 11 jogos. Passado 10 jogos, estou aqui de volta pra gente dar uma olhada. E, mano, como vocês viram, o Mbappé foi embaçado nessa primeira metade. Agora, o que eu quero ver é dar uma olhada nos detalhes. Ó, tivemos uma lesão que a gente vai cuidar mais tarde, porque agora a gente vai dar uma olhada nas estatísticas. Olha que, por incrível que pareça, o melhor jogador não é o Mbappé, e sim o Camavinga. Cadê o Mbappé aqui, ó? Ele tá com 18 jogos, nota 7, 7.0, Camavinga 7,4. Tem uma galera à frente aí do Mbappé. Foram 18 jogos jogados, 15 gols e 8 assistências. Mano, tá? A participação de gol tá absurda, né? E o Vini Júnior tá aqui atrás, ó, também com uma participação absurda, 66,7. Eu acho que do trio de ataque, molecada, o piorzinho foi o Rodrigo de fato, até porque ele teve lesão também, né? E se liga na estatística do técnico. Primeiro que nós fomos campeões já de duas competições nessa primeira metade, Supercopa Nacional e da Europa, e foram 20 jogos, 16 vitórias e 4 empates. Nessa primeira metade, a gente não perdeu nenhum jogo. 51 gols feitos, 12 gols sofridos, 39 o saldo de gol. Tamo bem. E o artilheiro do nosso time, por enquanto, é o Mbappé. Por falar em artilharia, vamos dar uma olhada aqui, ó. É, e ele também é artilheiro da La Liga, com 9 gols, e segundo lugar, o Borja, Borja, do Real Betis com 8. Cara, nessa primeira metade, o sonho tá incrível. Agora vamos pra segunda metade e ver se continua assim. Ó, a gente já vai começar substituindo aqui o Valverde, e cara, lembra que eu tirei o Modric pra colocar ele, quem sabe poderia ter sido o Modric aqui, hein? Fiz bem substituir, o Valverde é reserva. E o Mbappé, que é a estrela desse episódio, vai voltar ao ataque, e o trio tá bem descansado. Jogo contra o Valencia, e o Mbappé tá desabrochando mesmo, hein? Se liga, 8x1, e foram 5 gols, 5? 5 gols dele, 1 do Rodrigo também. E aí eu te pergunto, como é que o Mbappé não tá sendo eleito o melhor jogador da equipe naquelas notas? Segundo jogo, pela fase de grupos da Champions League, com o time que teoricamente é o mais fraco, né? Mas eu vou com o time titular, afinal, Champions League não se deve brincar. E o jogo te escuta, né? Se você brinca com o jogo, o jogo maltrata. Então, jogamos sério, o resultado apareceu, 5x0, mais um gol em Mbappé. Ele não para de fazer gol, mano. Ó, 34 pontos, 4 pontos à frente do Barça, e detalhe, a gente tá com um jogo a menos, 12 jogos, e o Barça com 13. Meu Deus, mano, o Real tá voando. O Asensio volta a jogar, tinha o Amene no lugar do Camavinga, e eu vou dar um descansinho pro Rodrigo, afinal, ele já lesionou essa temporada, não quero arriscar, e a gente tá com o Valverde lesionado também, então, se o Rodrigo lesionar, vai ser embaçado. Essa vitória contra o El, que era aquela rodada que a gente tava atrasado, com isso a gente vai abrir 7 pontos pro Barça, vamos ver. Isso mesmo, 7 pontos, caraca. E o Valverde voltou de lesão, próximo adversário, Copa Nacional, Copa del Rey, um time muito fraco. Eu vou aproveitar, eu coloquei um monte de reserva, inclusive o Mbappé foi pra reserva aqui, é um time fraco, não tem o porquê a gente, né, pode aproveitar esses jogos pra descansar a galera pela Copa, olha lá, o jogo ouve, o jogo ouve, eu tenho certeza que o World Soccer Champions tem ouvido, mas aqui é real. Nossa, mano, já é o terceiro jogo que a gente ganha na emoção, 2x1, não subestimem o World Soccer Champions, ele ouve, 2x1, jogo sofrido, né, mesmo usando alguns reservas, o jogo não poderia ter sido assim, cara, a gente tem que tomar cuidado. Com exceção do Rodrigo, todos os titulares agora em jogo, vamos jogar contra o Mallorca, e eu não vou falar nada porque senão o jogo vai aprontar. É isso, mano, respeita o jogo que ele te respeita, 5x1 em cima do Mallorca, 6 pontos acima, a frente do segundo lugar, caraca, mano, e a artilharia? Nossa, o Mbappé tá distanciando cada vez mais. Ai, nossa, o Courtois lesionou, Courtois, vamos ter que usar o Lunin, amigo, olha o tanto que a gente perde, justo no jogo que a gente vai jogar contra a Inter, o jogo mais difícil até aqui da Champions, né, então vamos fazer o seguinte, vamos compensar, o Tio Ameni entra no lugar, o Rodrigo entra também, e agora, ó, o Rodrigo inclusive aumentou mais um ponto de overall, tá, e o Mbappé também, 81, eu não lembro quanto que era o over do Vini, acho que ele evoluiu também. Cara, vamos respeitar, vamos respeitar, vamos jogar de neutro, porque o jogo é difícil, jogo mais difícil até aqui, diria até que mais difícil que jogar contra o Real, pulei e, e, molecada, calma, vamos Real, vamos Real, meu Deus, fomos educados, hein, fomos educados, e eu coloco isso aqui na conta do goleiro, tá, perdemos com a lesão ali do, do Courtois, perdemos muito de defesa e consequentemente perdemos o jogo, inclusive, primeira derrota da temporada, eu vacilei, ó, sabe o que eu fiz? Eu, o Ceballos, Ceballos, estava como titular, isso aí também deve ter pegado. De volta a La Liga, de volta ao show, de volta a vencibilidade, 8x0 em cima do Girona, 15 oportunidades, cara, mas esse time é brabo, cara, a gente está com 7 pontos ainda, a diferença do Barça, o Barça vai ter que penar muito para alcançar a gente, e, ó, estamos recebendo propostas, Rudiger, Mendy e Lulim, pô, eu venderia fácil esse Lulim para contratar um jogador com 18 milhões, mas, o experimento foca o Mbappé, né, não pode, Vini de volta a campo, e vitória garantida, 4x1 em cima do espanhol, o hat-trick do Mbappé, e ele cada vez mais isolado aí da artilharia, hein, mano, caramba, mano, o Vini acabou de lesionar, Cortuá voltou de lesão, mas o problema é o seguinte, mano, cansadíssimo, não dá para usar ele, tem que usar a Senso no lugar do Vini, é, segunda rodada, né, vamos iniciar aí, primeira rodada a gente goleou o Olympique de Marseille, e tem esperança que o Mbappé brilhe de novo, e Rodrigo que fez a boa, hein, 1x0, a gente teve uma oportunidade a mais ali, foram 5 oportunidades para o Olympique, 1 e 4 para a gente, podem ver 3 pontos atrás dele, porque a gente perdeu para a Inter, será que o, ó, Cortuá ainda não está em condições, hein, mas o time está bem cansado agora, para evitar a brincadeira, vou deixar o Rodrigo aqui na reserva, para, porque ele estava dando sinais de cansaço, Camavinga volta a campo, Modric também, eu vou poupar o Kroos, que ele está muito cansado, com o gol de Modric, uma vitória magra, mas que garantiu mais 3 pontos, contra o Atlético Clube, pela La Liga, mais um grande jogo agora, um clássico de Madrid, contra o Atlético de Madrid, primeiro jogo entre nós, na temporada, por sorte, o Cortuá está de volta, então, tchau Lunin, infelizmente, o Vini ainda está lesionado, não vai dar para usar ele, eu nem vi quanto tempo ele ia ficar fora, mas a gente pode usar o Rodrigo, e o Asensio também tem um overbone, então, não é tão perdido assim, o Tchoumeni vai entrar no lugar do Camavinga, jogo difícil, a gente vai de neutro, porque, deixa eu ver, as estatísticas dele é bem, é boa, não é melhor que a nossa, mas ainda assim é boa, pulei, jogo difícil, Mbappé tem que brilhar agora, é isso, ele brilha quando precisa, 3 a 0, boa, quanto o Dino desagrebe, vou dar uma poupada em alguns jogadores, até para a gente não ter surpresa, pulei, vamos lá, não tem nem graça, aí é para o Mbappé fazer gol à toa, 4 a 0, cara, estamos classificados, porque o Olympique de Marseille chega a 6 pontos, falta só uma rodada, e o Dino desagrebe só chega a 3 no máximo, então, classificado para as oitavas da Champions League, caramba, e o Vini está demorando, que droga, eu queria ter visto quanto tempo ele vai ficar fora, o ruim é que com a ausência do Vini, a gente fica dependendo do Mariano, tá ligado, mas o bom é que Modric e Kroos estão de volta, também que o status do último adversário na próxima rodada é tranquilo, e Zikei, se você fala, o World Soccer Champions ouve, ah, mas dessa vez ele foi, perdoou, ele viu que eu perdoei, eu estava me desculpando, perdão o World Soccer Champions, 2 a 0, e Vinícius Júnior está de volta, só que sempre que volta, não está em condições ainda de jogo, então vamos dar uma segurada, e o Rodraigo vai entrar aqui, Valverde e Chomene, o Mbappé já está dando sinal de cansaço, o próximo adversário é Valencia, é um time que não é fácil, mas de qualquer maneira eu decidi por ataque, porque a defesa deles é bem inferior, tem 79, a gente está com 83, e assim a gente vai ganhando aí de 4 a 1, 2, mais 10 partidinhas, estamos na rodada 20 do campeonato, e se liga, aumentou a diferença, estamos a nada mais, nada menos que 9 pontos de diferença, 3 derrotas, a gente ia ter que perder 3 jogos, para o Barcelona alcançar a gente, e o Mbappé, meu Deus, Mbappé 5 gols à frente do segundo colocado, vamos dar uma olhada, quando eu volto aqui, é para dar uma olhada nas estatísticas do jogador, ele está, agora o Modric é o melhor jogador do time, com 7.4, o Mbappé com 7.1, mas olha isso aqui, 32 aparições, 34 gols feitos, e 11 assistências, ele é um absurdo, ele foi eleito no melhor da partida 2 vezes, e olha isso, Modric e Kroos, foram eleitos 7 vezes cada um, caramba, e lembrando que nessa segunda parte, a gente teve a nossa primeira e única derrota, até aqui, vamos dar uma olhada aqui, foram, o nosso maior atilheiro está sendo o Mbappé, a maior derrota, que foi a única, foi para a Inter de 3 a 1, foram 34 jogos, 29 vitórias, 4 empates, 1 derrota, 102 gols feitos, 22 sofridos, saldo de gols de 80, está um absurdo, e lembrando que estamos rios, na Copa do Rei, na Champions League, já estamos classificados, apesar de ainda faltar um jogo, que é justamente contra a Inter, deixa eu ver se é o próximo, não, a gente vai enfrentar depois, a gente tem agora o Sevilla, depois a Inter, e vamos tentar ganhar, a gente perdeu para a Inter, porque o Courtois estava lesionado, então isso com certeza afetou o resultado, e também vale a pena lembrar, que no jogo contra a Inter, eu acredito que o Vini vai estar em condições melhores, para jogar, e eu vou poupar ele, esse jogo. Meu amigo, olha, tivemos o primeiro empate, que tínhamos ganhado tudo até aqui, empatamos contra o Sevilla, e a distância diminuiu para 7 pontos, mas ainda assim é muita coisa, para o Barcelona. E o próximo jogo, esse jogo eu quero ganhar, para a gente sair da fase de grupos vingado, ai, o Mbappé cansou, mas por sorte o Vini voltou, eu vou colocar o Ascenso no ataque, o Vini joga muito mais de ponta, e invertei aqui, porque é assim que ele joga normalmente, e o Camavinga ganhou mais um ponto de overall, aí sim, vou colocar o Rudiger, e é isso, próximo jogo, eu vou de ataque, vamos de ataque, vamos para cima, para cima da Inter, perdemos o primeiro jogo, vamos ver, é isso, a vingança vem, 2x0, vamos ver como é que, quem ficou em primeiro, não sei, vamos ver quem ficou em primeiro do grupo, nós, nós ficamos em primeiro, devido ao saldo de gols, recebemos novas propostas, Beto e Atlético de Madrid, obviamente eu não vou aceitar, e terminamos a fase de grupos aqui, da Champions League, em primeiro. E seguinte, molecada, isso significa que a gente chegou na metade da temporada, e eu vou terminar esse vídeo por aqui, até porque está dando 46 minutos de gravação, e eu não quero que o vídeo fique muito, muito longo. Então, se vocês querem a parte 2, por favor, deixe seu like, se você está no futuro, provavelmente a parte 2 já saiu, é só clicar aqui no card que está aparecendo. Não se esqueça de se inscrever no canal, caso seja novo, e comenta aí, você está gostando dessa série de experimentos, nessa pegada, mais dinâmica, comentem aqui para eu trazer outras ideias, e já deixem sugestões aí, de times, de jogadores em times, ou experimentos que vocês gostariam que eu fizesse, aqui na sessão de comentários. Como eu disse, o card apareceu aqui, vai assistir o episódio 2. Tamo junto, valeu, falou! Tchau! 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 Tchau, tchau.